A ocorrência que o Marcos vai contar aqui foge de tudo quanto é explicação lógica. Não, sinceramente, né? É se é que a gente pode explicar isso. Um motociclista perdeu a vida em um acidente no trecho urbano da BR-381 em Patinga. É. Você acredita que, mesmo depois de morto, o corpo da vítima, ali no asfalto, ladrões passaram e levaram alguns pertences do piloto, inclusive os calçados. Misericórdia, Deus é mais. Marcos, Marcos. A gente foi hoje cedo, Nico, no local deste acidente, né? Foi ali na altura, nas proximidades do shopping de Ipatinga. Ainda encontramos ali alguns vestígios, né? Alguns pertences desse motociclista e também da motocicleta. E também marcas de sangue, né? Foram encontradas ali no local. Segundo o corpo de bombeiros que registrou essa ocorrência, que foi por volta ali das três horas da manhã de hoje, possivelmente o motociclista estava em alta velocidade quando passava ali nas proximidades do shopping, perdeu o controle da direção e bateu contra um poste. A gente pôde verificar esse poste ali hoje de manhã. Está bastante danificado, o impacto foi forte. E segundo o corpo de bombeiros, assim que chega no local do acidente, eles encontraram a vítima com um forte ferimento ali na região da cabeça. E essa vítima, né? Esse motociclista de 34 anos morreu na hora. Segundo o corpo de bombeiros, nesse trecho da BR-381, né? Do trecho urbano aqui do município é bastante perigoso e é palco de constantes acidentes. A gente está aí no período de férias escolares, o corpo de bombeiros até alertou as pessoas que ao passarem por trechos urbanos da BR-381 que redobrem a atenção, principalmente nesse trecho onde aconteceu esse acidente na madrugada de hoje. E conforme você disse, Nico, a gente tentou apurar junto com o corpo de bombeiros se a vítima teve seus pertences furtados. Os bombeiros disseram que não foi repassada essa informação de que os calçados e também vestimentas da vítima teriam sido furtados no local do acidente. Eu volto com você. Ficar confirmado que depois de morto, né? Surrupiaram a vítima lá, né? É até um outro crime, você sabe, né, Marcos? Se estava morto já, ué, vai ensejar aí até maus tratos aos mortos, né? Que é o vilipêndio que fala que se respeita a memória, né? A memória confirma isso pra gente depois aí, tá, Marcos? Fica atento nisso aí. Para, ah, Nicomédias, mas a pessoa já morreu. Pois é, já morreu. A gente lamenta, né? É solidário aos familiares. Essa é a primeira parte da ocorrência. A segunda parte que chama a atenção é esse total desrespeito, né? Então, repercute isso pra gente aí. Marcos Lessa, obrigado por sua informação. Você e Rodney Ferreira, depois vocês voltam com a gente aqui no Balanço Geral.